Música Para acolher as demandas dos servidores do Hospital Estadual Nestor Goulart Reis, que temem perder seus postos de trabalho devido a uma possível terceirização, aconteceu no plenário da Câmara uma audiência pública promovida pelos vereadores João Clemente e Lucas Greco. Dá a possibilidade de privatização ou de terceirização, o nome que for mais oportuno, do Hospital Nestor Goulart Reis, para que a gente pudesse ter, de fato, uma alteração no procedimento que foi feito. Porque, na verdade, o procedimento foi feito com um alarmismo tão grande. Além do clima de insegurança instaurado, os servidores estão preocupados com a eventual perda da qualidade do serviço prestado no hospital, única referência no Estado para o tratamento da tuberculose multiresistente, para sexo feminino, população LGBTQIA+, e para internações compulsórias. Uma preocupação muito grande com a doença e com a transmissão, porque tratar a tuberculose não é você receber um paciente, você dar tuberculostático para ele, você negativar ele da doença e você achar que esse paciente vai voltar para a rua ou para a casa e ele vai fazer adesão ao tratamento. Não vai. Ele vai voltar para a rua, ele vai aumentar a resistência da doença. Então, precisa existir essa responsabilidade do Estado para fazer, inclusive, se houver essa terceirização, a fiscalização desse serviço. Porque eu, enquanto sociedade civil, quero fiscalizar. Ao todo, 145 servidores públicos, sendo 111 moradores de Araraquara, temem ser transferidos de Américo Brasiliense, onde funciona o hospital Nestogular Reis, para outras unidades de saúde. E estamos juntos numa mesma luta, em nome do tratamento, em nome das pessoas que precisam do nosso trabalho, da qualidade que ele vem ao longo da história, e essa instituição vem sobrevivendo a inúmeras intempéries, desde a sua instalação. Hoje nós estamos vivendo um novo processo, onde, se houvéssemos pensado, há mais ou menos três anos atrás, já estaríamos verdadeiramente comprometendo a qualidade daquilo que a gente pode oferecer para a população. Mas, com o esforço, o compromisso e o empenho da equipe, a gente sustentou esse projeto até os dias de hoje, vamos dizer assim. Após acalorados debates, algumas resoluções surgiram na audiência. Dezoito vereadores aqui da Câmara Municipal de Araraquara vão nos protocolar esse requerimento, quando a Elaine cobre e os servidores passaram, o que precisa ser de investimento lá, em recursos humanos, que seja equipamentos, que seja veículos, que precisa para continuar o atendimento de excelência, que o Nestor Goulart Reis sempre foi de excelência ao atendimento na cidade. Presente na audiência, a representante da Secretaria Estadual de Saúde, Regina Marta Luz, se comprometeu a levar todas as demandas discutidas ao gestor da pasta. O Nestor Goulart Reis é um hospital de tamanha importância para a saúde pública. Vocês são, eu já disse e volto a dizer, vocês são de fundamental importância para aquela unidade. E quero dizer mais uma vez, eu vim aqui dizer, nós não vamos excluir vocês deste processo. Se ele concretizar, porque a gente ainda está no processo de construção, se ele concretizar, vocês não vão ser excluídos e vocês não vão ter perdas. Não é possível um trabalhador que esteve até aqui, que conquistou as duras penas, porque nós sabemos como que é difícil, nós construímos o nosso salário dentro da saúde. É um salário difícil. E o que vocês construíram não vão perder. Então, é isso que eu quero dizer a vocês. Nós vamos construir isso juntos, preservando o salário de cada um, preservando o que cada um construiu até aqui e, principalmente, a dignidade de cada um de nós. Mas os apelos não pararam. Com 30 anos de atuação no hospital, a enfermeira Débora fez seu pedido. A nossa enfermagem, que está na linha de frente, hoje ela está doente, desgastada, mas mesmo assim ela está lá. Ela está lá forte, cuidando dos pacientes. Então, eu queria fazer um apelo para a doutora Regina. Ela trouxe essa fala aqui, que os nossos funcionários não seriam descartados. Eu espero que eles não sejam descartados. Eu espero que a Secretaria cuide dos nossos funcionários com muito carinho, porque eles merecem. Nós merecemos ser tratados com carinho e com dignidade. A mudança de gestão do hospital para a Organização Social de Saúde, FAEPA, foi imposta como solução para a falta de recursos humanos e está sendo feita por meio de um termo aditivo ao contrato vigente, que se encerra em julho de 2025. Para tentar negociar com o governo a não privatização do hospital, o Sim de Saúde SP está se articulando. Reivindicando para que, primeiro, que não entre nenhuma organização social no Nestor Goulart Reis, que o Estado faça a contratação do número de RH necessário para atender toda a demanda do Nestor Goulart Reis. Nós temos uma reunião agendada com o secretário, dia 28 agora. Temos uma reunião na CRH, onde nós já discutimos isso na Coordenadoria de Recursos Humanos, porque tem tudo a ver com esses trabalhadores, que é a RH. E houve também uma conversa com a Coordenadoria de Contrato de Gestão, onde foi colocado para a gente que haveria, sim, a possibilidade de discutir a permanência dos trabalhadores, mas havia possibilidade, não era uma coisa certa. Então, acredito que nós vamos continuar fazendo reuniões, pressionando, mobilizando os trabalhadores para que eles permaneçam no Hospital do Nestor Goulart Reis. A deputada estadual Marcia Lia está organizando uma visita do secretário de Saúde do Estado, Eleus Espaiva, ao Hospital Nestor Goulart Reis. Para que ele possa conhecer, em loco, lá o trabalho que vocês fazem. E ele me pareceu bastante sensível a essa situação. A nossa expectativa, a nossa vontade é que a gente possa fazer com que o Hospital do Nestor Goulart Reis continue sendo aquele hospital que recebe as pessoas com amor, com acolhimento, com respeito e que devolve a pessoa para a sociedade inteira. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado. 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 Obrigado.